Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 a roupa para fazer sem reais da pai dá mesmo eu vou pegar um monte de 50 reais eu vou pegar 5 não não sei o que eu vou pegar o Lucas vai me ajudar conta para nós aí quanto tempo os 3 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1 é louco não mas é para dividir em três vem cá menor o Lucas falou assim imagina se ele ganha no meu é meu é por exemplo assim eu não dá para nada para mim ser assim aí eu faço a festa na minha favela imagina que dá para comprar os 3 e jc dá para comprar menor dividir aí cueca meia shorts o brazão lá é louco minha mãe vai falar assim que é isso meu irmão então dá para o Lucas o dinheiro aí amanhã você vai com eles lá no metrozão será que vai ter para estar aí metrozão né vídeozão pesado de metrô e aí tá vou falar salve pessoal aqui quem tá arrumando feijuca ex-marreteiro ex-marreteiro e aí já tá sem esse colega de trânsito seu pai o pai fechou da festa dá para comprar e aí o seguinte vocês vão chamar uma das meninas meninas para ir com você quem tá disponível para ir procurar por que só Yuri quem sabe ela tem umas moedinha ali né só é então você vai com esse short aí e aí o que eu sou fechado amanhã três horas aqui mas tem que ser não é pai para não todo mundo de máscara vem cá e aí 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 o cara é uma pessoa cuidado esses meninos aí no canal é isso mesmo vai ser bem destruído vai ser bem protegida também é que você tem uma eu tenho uma missão na sua vida também você tem fazer você criar um canal fazer você produzir igual com obras meninas aí todo mundo tem canal né cadê a Qual é a senhorita, seu canal? Vou criar. Achei que era comigo. Vou criar, vou criar. E eu tenho uma desaféria pra ela. Pra ela? Pra ela. Pra quê? Conheceu ela hoje, mané. O Felipe vai ser o Paulinho da Capital aqui, mano. Porra, mano. Todo dia cê fala em Paulinho da Capital aqui, mano. Cê não tá enjoada de ouvir Paulinho de Capital, não? Tem hora que é Paulinho, eu tô olhando. Mas o Felipe já conheceu. O Felipe já conheceu. Mas ele criou o Paulinho. Então, beleza. Vai ver o Paulinho. Vou pedir de novo, se você quiser. Mas sua vida tá ruim, tá triste? Nada tá acontecendo. Não, acho que tá. Acho que... O que que tá acontecendo de bom? Ah, as contas já foram passadas. Já dei o dinheiro pra minha mãe. Já dei uma adiantada. Que dinheiro? O dinheiro que cê me deu lá. Eu dei uma adiantada pra ela. E comprei uns negócios também pra mim. Sua vida, pai? Tá bom? E tá bem? Uma batata pra eles. Uma batata? De cinco reais. Mas cês não tava saindo no soco esses dias? Não, mas é... Besteira. Tipo, nós brigamos hoje, amanhã. Quem vai dormir aqui? Nós. Nós dois. Peça do pijama? É isso aí. Então é isso. Olha só, ali ó. Nós dois mil que eu nasci. Partiu então? Morou? Amanhã é a power guarda todo mundo. Só pro Tcholão treinar. E aí Tcholão? Bora? E aí? Tá com foto? Tcholão treinar não. Não, tem que botar não. Não, tem que botar. Mas tu nem treina, ele fica falando botas. A gente tá parecendo o Ollie. Ollie. Tô te incentivando, pô. Bora? Bota o óculos e eu tô aqui. Ah não. Sim. Caralho. Qual foi, pai? Qual foi? Qual foi do anão, caralho? Querem me botar pra treinar? Tu nem treina não. Vai agora. Vai, tio. Vai, bora. Vai no pneu, né? Vai, sai, sai. Bora, bora. Treinar que já bateu. Cadê meu pré-treino? Quem bebeu? Eu não peguei, não. Peguei só a mochila. Cadê minha mochila? Tá aí? Tem pré-treino aqui? Não sei. A galera da Growth aí tá intimando o pessoal pra competir aí, fazer um projeto. Tudo no canal da Growth, né? Pode crer. Ó o médio treinando aí. Até o anão, pai? Por que que você resolveu treinar, não? Ah, vou treinar. Vambora. Tava todo mundo treinando aí. Tava lá de casa. Bora. Bora, pai. Muito obrigado, irmão. Enfermeira. Bora, fia. Aqui, eu tô treinando. Aqui é cem. Hã? Tava que cem. Tá de branco hoje? Comprou essa parada aí? Ganhamos. Comprou? Não, ganhei. De quem? Ganhamos, né? Ganhamos. De quem? Da Lari. Olha só. Trouxe várias coisas. Ficou bonito, né? Olha só. Olha quem tá treinando aqui também. E aí, fia? Macho aí no Nacardo? Macho? E aí? Nós estamos aqui, eu tô conseguindo ela vindo treinar com ela, vai. Meteu o shape nela. Quer decorar aí, velho? Ah, só ela querer, né? Olha. Você vai sumir fazendo cardio. Não, mano. Tanto de coisa que eu comi hoje. Você fica bravo quando faz cardio? Mano, eu odeio fazer esteira, cara. E por que você tá fazendo? Porque eu tenho que fazer, né? Pra quê? Pra emagrecer. Por que você quer emagrecer? Pra emagrecer primeiro e criar músculo e volume depois, tipo. Bora? Cardio pra quê, pai? Mano, eu não aceito mais, cara. Beber daquele jeito não dá, não. Tem que mudar. Tá bom. É uma puta! Dá um bolo, pai. Não aceita mais. Bora, fia, bora. Oh, desdói, hein? Desdói? Desdói, queria ver você aqui também, né? Bora! Olha os caras treinando aí. Tá treinando, pai? Tá treinando aqui hoje 50 aonde, pai? Ah, tá louco Qual a chance? Faz 50, pai? Aqui? Não viu não? Faz quantos? Vem lá Uns 30 30, na? Onde? Sabia que eu vi um vídeo seu no grupo Mafia Bodybuilding E você fazendo um... Caraca, velho, que será frango aquela época, hein? Três anos atrás eu vi a postagem Caralho, ficou três anos sumido lá, pai A galera divulgando Bora, pai? E o que você fez pra mudar o shape? Você era frangão aquela época, hein? Ah, eu comi pra caramba, cheguei em São Paulo, hein? Mas você ia pegar os fados do monstro, viu? O que ele tá fazendo ali, pai? Estilo minhoca, né? Olha lá, minhoquinha, sussicano O cara vai entrar de chinelo, parceiro Não, é o chinelo, pai Treino da minhoca também Treino da minhoca A minhoquinha fazendo girastiquinha Que que aconteceu que você tá indo embora? Garre! Eu comi um franguinho no nosso centro, pode ter sido isso Galera, eu tô finalizando o vídeo aí Queria que você se inscrevesse no canal Quebrada Canta, né? O quebrado, uma quebrada O canal nosso aí, né? Que eu tô ajudando os meninos a divulgar a imagem deles Ah, os meninos é engraçado demais São puro São pureza, né? Que eu tô novas gírias aí no funk Os moleques são, você é louco Essência, raiz É... Tá completando o que Que faltava na minha vida, sabe? Eles tão lá Tão dando trabalho O moleque dá trabalho Mas tamo junto Queria agradecer a todo mundo que tá apoiando os meninos JC também Você viu um ex-presidiário, sabe? Um cara que tá precisando Eu tô ajudando também É o que eu posso fazer, sabe? Então é o pontapé, né? Quem sabe eles consigam prosseguir carreira aí no funk Então fideliza no like Se inscreva no canal Tá no link da descrição aí Já deixa aquele like Fideliza no comentário Tamo junto E é nóis